E a Lei 13.986 de 2020, conhecida como a Lei do Agro, que desburocratiza o acesso ao crédito para o produtor rural, ainda é nova. Vamos saber um pouco mais sobre pontos específicos dela, como patrimônio de afetação. Confira na entrevista. Uma das inovações da MP, que foi convertida em lei, porque, como você descreveu, nós tínhamos esse problema de sobregarantias. Às vezes o financiamento contraído pelo produtor era um montante muito inferior ao valor da propriedade empenhada em garantia. Sempre há a possibilidade do produtor desmembrar a propriedade em várias matrículas. Mas isso é um processo caro e é um processo que, tradicionalmente, os produtores não gostam de fazer. Então, nós levamos à frente essa ideia para você poder fragmentar a propriedade sem fragmentar a matrícula. Fragmentar a propriedade só para efeitos de garantia. Naturalmente, essa garantia é facilmente executável também. Quer dizer, o produtor tem que estar ciente que tem a possibilidade de perder a terra se ficar inadimplente, mas ele perde só aquela fração nesse caso. Então, isso melhora o crédito, dimensiona melhor as garantias e a gente acha que isso pode incentivar muito o crédito privado no meio rural. Aqueles produtores da agricultura familiar, até quatro módulos fiscais, eles acabam não sendo beneficiados com esse tipo de ponto que é abraçado pela lei do agro. Existe alguma movimentação do Ministério da Economia com o Congresso Nacional para fazer com que esse ponto da lei consiga atender também os agricultores familiares? Esse ponto da lei foi pensado para o agricultor empresarial. Por quê? Qual é a estratégia aqui por trás? A estratégia é que a gente desenhe mecanismo de mercado para o agricultor, para o agropecuarista empresarial, que ele possa conseguir taxas de juros cada vez mais baixas no crédito livre, para que a gente possa direcionar cada vez mais o crédito subvencionado para os agricultores familiares. É uma preocupação muito grande do ministro Paulo Guedes com essa focalização da subvenção nos agricultores familiares. Então, mas a estratégia é liberar crédito livre cada vez mais barato, montar instrumentos cada vez mais barato para o crédito livre, para os empresariais, de forma que a gente possa pegar a subvenção e focar na agricultura familiar. Essa é a estratégia. Os agricultores familiares também já estão com uma certa diferença de tratamento que é legítima no plano safra. O Pronaf, por exemplo, está com taxas de juros ali bem próximas da taxa Selic. É uma forma meio que de compensar, meio que saindo um pouco aqui não só da lei do agro, mas a agricultura familiar é atendida também de outros meios como esse, por exemplo. Essa é a ideia, porque quanto mais mecanismos privados nós tivermos mais acessíveis para os agricultores empresariais, mais facilidades a gente vai poder dar num crédito rural oficial para os agricultores familiares. Que, mais uma vez, essa é uma preocupação do ministro Paulo Guedes e tenho certeza também da ministra Tereza Cristina. Bom, e aí a gente vai passando para o outro ponto aqui que chama a atenção também da lei do agro, 13.986 de 2020, que é aquela do Fundo Garantidor Solidário, Fundo de Aval Fraterno. Ela acabou mudando de nome. Ficou como? Ficou Fundo Garantidor Solidário. Mas na Frente Parlamentar da Agropecuária ela tinha outro nome. Nada mais é do que o produtor rural, ele forma ali um grupo de produtores e eles se tornam avalistas de todo o grupo. É isso que acontece? Como é que vocês avaliam esse ponto também da lei do agro? Essa é uma proposição que emergiu lá no Ministério da Economia e a ideia é a seguinte, você tem situações onde o credor original de uma dívida, por exemplo, um fornecedor de insumos, um fornecedor de maquinário agrícola, ele está com dificuldade com um grupo de pessoas. Então, ele pode reunir essas pessoas e vamos formar um Fundo Garantidor Solidário aqui. Então, eles podem acessar, por exemplo, a linha CDD do BNDES, um banco intermediário recolhe esses recursos, quita essa dívida com o credor original e esse credor original deixa 4% no fundo. Cada multuário deixa 4% lá também. Cada membro daquele fundo? Isso. Então, o que você tem? Você tem 8% já garantindo a inadimplência daquele grupo. E quando você vai ver a inadimplência em crédito rural, ela é muito mais baixa que isso. Então, dessa forma, você provê uma garantia adicional para esse multo de pessoas. Então, isso a gente acha que é uma aposta também para facilitar o crédito, especialmente quando a gente está falando de recomposição de dívida ou crédito de investimento, que é um crédito mais longo. E como as pessoas se conhecem nessa situação, elas, obviamente, para a formação desse fundo, tem que ter alguma afinidade entre essas pessoas, esses produtores. Existe um controle social da inadimplência. Isso tem dado certo em vários países do mundo. Nós temos na França e na Itália, isso é usado não só no crédito agrícola, mas também no microcrédito. Nós temos em países menos desenvolvidos, como Romênia, como a Índia, onde isso funciona razoavelmente bem. Então, nós queríamos ter essa iniciativa para o agro brasileiro, porque, como a gente sabe, o agro é o setor mais inovador da economia brasileira. Então, é um setor aberto a inovações e a gente achou por bem testar essa inovação aqui também. Pode ser uma coisa que dê certo e que vá facilitar o crédito para o agropecuarista brasileiro. Como é que o produtor rural, interessado em fazer parte desse Fundo Garantidor Solidário, ele deve proceder? Ele tem que fazer parte desse fundo com vizinhos, com produtores rurais próximos ali da região? Não necessariamente? Qual é o procedimento que deve ser adotado? Olha, isso tudo depende do crivo bancário. Mas o que nós recomendamos, que eu acho que a gente tem conversado com os bancos, e o que aumenta muito a probabilidade de sair negócio nessa modalidade, é quando você tem produtores de uma determinada área que tenham interação entre eles e que procurem o banco em consórcio. Então, formem um consórcio, inicialmente informal, e procurem um banco falando olha, nós temos aqui 10 produtores de soja no Rio Grande do Sul. Nós queremos utilizar essa linha usando o Fundo Garantidor Solidário. Quais as vantagens que você, banco, oferece para a gente nessa modalidade, uma vez que essa modalidade já implica em garantias adicionais de saída? Nós queremos negociar uma taxa de juros menor aqui. Então, é assim que eu acho que seria a forma de maior efetividade do produtor rural conseguir entrar com o Fundo Garantidor Solidário no banco e conseguir negociar taxas menores para ele, uma vez que tem garantias adicionais automaticamente.